Olá, como vai? Você que acompanha o canal deve ter sentido falta da abertura do vídeo, né? Então, hoje eu não vou falar sobre um conteúdo específico, e sim trazer uma notícia muito legal para vocês. Aliás, eu tenho alguns recados para você aí, recados bem importantes, algumas novidades e algumas oportunidades para você. Há muito tempo eu estava trabalhando num curso de improvisação, que eu ainda achava que ia demorar bastante tempo para ficar pronto nos moldes que eu queria. Esse curso era pedido já há um tempo, as pessoas do canal me pediam, ex-alunos, enfim. Mas eu sempre achei que era uma tarefa de grande responsabilidade, e eu estava trabalhando há muito tempo nesse projeto, ainda ia levar um tempo. Mas por conta dessa situação que a gente está vivendo atualmente, do coronavírus, eu estou trabalhando dia e noite, até porque eu estou com uma boa parte da minha renda comprometida também, como a maioria das pessoas. Então, eu estou trabalhando dia e noite nesse curso de improvisação, que é um curso falando de um aspecto específico da improvisação, mas que é uma das coisas que mais as pessoas me pedem informações a respeito disso no canal. É uma das coisas que eu vejo que as pessoas mais têm dificuldade, que é como estudar um acorde, uma escala, tanto para um nível iniciante, quanto para quem está em um nível intermediário, um nível avançado, como estudar o acorde-escala, uma sequência harmônica de uma música, para improvisar. Quem está iniciando, às vezes, não tem quase informação nenhuma, sabe uma ou outra atividade que pode fazer para lhe ajudar a começar esse trabalho. Mas tem muita dúvida a respeito disso. Quem já está em um estágio mais intermediário, avançado, às vezes, faz sempre os mesmos procedimentos, faz sempre as mesmas coisas e fica com aquela dúvida, o que eu posso fazer mais para melhorar meu trabalho em cima de uma música. Então, eu preparei um curso que tem 41 etapas, 41 procedimentos para você estudar em cima de qualquer música, de qualquer música, de qualquer estilo. E o curso é para qualquer instrumentista. O curso é dividido em sete níveis, do nível iniciante até o nível avançado, tá? E ele é muito bem dividido, de forma que você consegue crescer gradativamente. Para vocês terem ideia, esses procedimentos, mesmo os procedimentos mais iniciantes, são procedimentos que eu faço até hoje, quando quero trabalhar com muito detalhe a harmonia de uma música. Então, são procedimentos muito funcionais, é um curso muito prático, e junto com esse curso você vai ganhar um livro de mais de 200 páginas. É, não estou brincando, o valor do curso vai ser muito pequeno e você, junto com o curso, depois de 30 dias de acesso do curso, vai ganhar um livro com mais de 200 páginas, com todos os exercícios escritos. instrumentos para instrumentos em dó, como o violino, a flauta, a guitarra, o violão, instrumentos em si bemol, como clarinete, trompete, sax tenor, sax soprano, instrumentos em mi bemol, como sax alto, e também em clave de fá, para instrumentos como o trombone, o contrabaixo elétrico. Então, tudo esbiuçado para você. Além disso, você vai receber 7 playbacks, vai receber 41 áudios com todos os exemplos gravados, vários vídeo-aulas sobre assuntos complementares, você vai ter mais de 4 aulas bônus, além de todas essas 41 aulas, você tem ainda mais outras 4 aulas bônus. Você tem o acesso de 3 anos para esse curso, tudo isso é um preço muito pequeno. Logo, eu estou trabalhando intensamente nesse curso, em breve, essa semana ainda vou pegar 2 dias para gravar todos os áudios dos exemplos, praticamente o conteúdo está todo pronto, ainda faltando fazer a revisão, em breve vou estar fazendo o lançamento. E por que eu fiz esse vídeo para você? Porque eu vou começar, a partir de hoje, uma promoção que é o seguinte, eu vou fazer no lançamento desse curso, ele vai ser um valor muito barato, que é um valor para a pandemia. É um valor que vai me ajudar a passar por essa crise, vai ajudar as pessoas também que estão em casa e que estão com um pouco mais de tempo para estudar. Então eu vou lançar ele num valor abaixo do que ele, com certeza, abaixo do que ele vale, certo? Só o valor do livro já vai valer o valor do curso todo, com acesso para 3 anos. Então eu pretendo fazer a seguinte promoção, você vai deixar qualquer comentário neste vídeo ou qualquer outro vídeo do canal e eu vou fazer um sorteio logo no lançamento, eu vou fazer 61% de desconto. vou lançar vários tickets com quantidade limitada, 10 tickets para um desconto de 61%, depois mais 10 tickets para um desconto de, se eu não me engano, 30 e poucos por cento, não estou lembrado, e depois um desconto um pouco menor de 20%. Cada ticket desse vai abrir muito rapidamente e vai ser só para algumas pessoas, né? E eu vou sortear dois tickets, vou fazer o seguinte, vou sortear três tickets desse de 61% para as pessoas que colocarem qualquer comentário neste vídeo ou em qualquer outro comentário do canal. Valendo um, você vai concorrer a esses tickets para quem colocar os comentários aqui no vídeo, tá? Como é que eu vou fazer esse sorteio? Da mesma forma que eu fiz um sorteio há um tempo atrás. Eu vou para cada comentário da pessoa, eu vou anotar o nome da pessoa e o vídeo que ela comentou para ficar bem transparente e eu vou marcar um dia, quando for o lançamento do curso, para fazer esse sorteio, sorteando o curso com 61% de desconto e mais um CD. Eu vou dar um CD de presente ainda. Bom, essa é a novidade principal. Então, um curso com 41 procedimentos para estudar qualquer acorde, escala, para qualquer instrumento, com todas as partituras escritas para todos os instrumentos, um e-book com mais de 200 páginas, todas as aulas com explicações detalhadas de cada procedimento, como você pode fazer ele de uma forma simples e de uma forma mais avançada. Todos os exemplos em áudios das 41 aulas, mais 7 playbacks. Ah, e tem várias outras coisas, depois eu vou falar. Essa é a novidade, eu estou bem feliz de... Eu estava ansioso para contar essa novidade. Em breve eu já vou também mostrar para vocês, vou postar aí nas redes sociais a capa que vai ser do livro, a capa desse livro de mais de 200 páginas, que você vai ganhar, vai ganhar gratuitamente no curso. Eu garanto para você que só o valor do livro vale o valor que vai ser o curso todo, com acesso para 3 anos, tá? Então, era essa a novidade que eu tinha para contar para vocês. Não deixe de participar da promoção, mesmo que você não vá comprar o curso, não tenha interesse no curso, você pode ganhar um CD, certo? Um CD que eu vou sortear de um trabalho meu, eu vou sortear 3 CDs e 3 acessos com desconto, o primeiro desconto que eu vou dar, que vai ser de 61% para as primeiras 10 pessoas que comprarem o curso, certo? É isso aí, recado dado. Eu estou aqui hoje, eu resolvi fazer fora de casa aqui, o condomínio meu está todo interditado, as praças, tem um coretinho muito bacana aqui. Deixa eu até te mostrar para vocês, eu estou aqui em um cantinho do condomínio, que é atrás da igreja do condomínio, olha só. Então, nessa igreja aqui rola cultos católicos e evangélicos, aqui dentro do condomínio, e tem um espaço bem sossegado aqui, em meio à mata, para fazer os vídeos para vocês. Então, hoje eu fiz aqui o vídeo, tá bom? Então, deixe um comentário aí, não custa nada, deixe qualquer comentário, cada comentário de vocês em vídeos diferentes, você pode fazer em vídeos que já existem aqui no canal, todos os comentários vão ser anotados num papel, e você vai concorrer com uma chance para cada comentário, desde que não seja no mesmo vídeo, nesse sorteio que vou logo, logo marcar a data aí, possivelmente o lançamento desse curso vai ser por volta de daqui sete ou oito dias, tá bom? Eu estou correndo para conseguir dar conta de fazer tudo, ainda estou finalizando o e-book, ele é muito grande, então está dando bastante trabalho, estou finalizando todo o processo de gravação de vídeos, das videoaulas e dos áudios também, mas o grosso desse material está todo pronto, e eu garanto para vocês que vai ser um material incrível, é um material que eu vou utilizar, que eu utilizo para eu estudar, que eu utilizo como os meus alunos, se você já está num estágio bem avançado, embora tenha conteúdos, para quem está num estágio avançado também, tem conteúdos bem avançados nesse material também, mas você pode usar com seus alunos, por exemplo, você pode usar como um roteiro muito detalhado, desmiuçado para dar aula, é um material muito bacana, todo em PDF, você vai poder baixar todo o material, você vai poder estudar quantas vezes quiser, cada videoaula, e cada aula escrita, todas as aulas estão em texto também, então tem todos os formatos aí, para você aproveitar ao máximo, e estudar com detalhes, improvisação, tá bom? Até mais, tchau, tchau!